O que é que é que estão olhando? Não gostaram do novo ASMR, meu filho? Esse é o novo ASMR, meu povo, que eu inventei. Não é o ASMR pra fazer você dormir, não, meu filho. É pra você ficar acordado. Oi, gente, tudo bem com vocês, queridos? Gente, eu tô bem, graças a Deus. E hoje tá começando mais um vídeo no canal, né, meu filho? Não, não, terminando. Ai, gente, eu faço cada pergunta. Hoje, estou ansioso. Eu adoro sentar minha rabona aqui pra conversar com vocês. Parece que a gente é mó adulto, né? Bom, gente, hoje é a continuação do quadro Setembro Amarelo aqui no canal. Pra quem não sabe, eu abordei alguns temas relacionados ao Setembro Amarelo pra gente conversar. E repetindo, é igual eu falei no outro vídeo pra vocês. Essa relação aqui é tão incrível, galera, que isso nos possibilita de conversar sobre qualquer assunto, amor. Então, em momento algum, eu quero que seja um vídeo triste, né? Ou que degatilhem vocês. Não, poxa, caramba. Eu quero conversar com vocês sobre algo sério pra chamar sua atenção e eu te ajudar de alguma forma. Porém, com um pouco de humor no meio pra não te deixar desconfortável, hein? Porque a gente que tem uma certa influência na internet, a gente tem que usar isso contra o nosso favor. Então, passar coisas boas, ensinar coisas boas pra vocês. Por isso que eu não ligo de conversar sobre esses assuntos, galera. A gente não tem tabu nenhum, sabe? Essa intimidade aqui é maravilhosa. Então, por tanto, gato. Porque se qualquer dia eu começar a abertura de um vídeo sentado na privada cagando, pode ter certeza que é normal, tá bom? Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um assunto, gente. Esse assunto eu tenho autonomia pra falar, tá amor? Olha, gente, eu vivo nele até hoje. Então, se você já estiver gostando desse vídeo, vem aqui embaixo e deixe seu like, tá bom? Se inscreve no canal, vão bater 2 milhões. E se você achar que alguém precisa ouvir alguma coisa que eu for falar nesse vídeo, mande pra alguém, tá bom? Que você pode ajudar alguma pessoa com esse vídeo. Tá bom? Então, vamos lá, querida. Então, hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o luto. Sobre a dor do luto, a minha experiência e algumas experiências que eu tenho pra passar pra vocês também, tá bom? E basicamente o luto é o quê? O luto é uma fase de adaptação na sua vida, de você passar pela experiência de perder alguém muito próximo a você. Não necessariamente ser próximo. A partir do momento que você tem sentimento por uma pessoa, você já sofre quando perde ela, sabe? E não necessariamente com humanos, tá, querida? Porque eu tô com alguém aqui do meu lado, sabe quem é? A Estela. Gente, eu amo tanto a Estela que eu posso com certeza afirmar pra vocês que eu sofreria muito mais pela perda da Estela do que muitas pessoas por aí. E tem gente que acha pesado, né? Tipo, nossa, você sofre mais pela perda de um animal de estimação do que muitas pessoas. Com certeza! E não tem a menor vergonha de falar isso, meu povo. Porque é a realidade. Sabe, galera? Então nossos pets, assim, eles estão com a gente nos momentos bons, nos momentos ruins. Eles estão sempre com a gente, sabe? Eles sentem quando a gente tá triste, sabe? É um amor, assim, incondicional. Quem tem pet sabe como que é esse amor. A partir de um determinado momento que a gente se imagina sem eles, já é um motivo pra gente ficar triste. Porque a gente sabe que vai doer. Sabe, galera, que tem muito pet que dá muito mais amor do que muito ser humano por aí. A maioria das vezes, quando eu tô triste, eles que me animam. Eles que me fazem dar uma vontade de viver, uma alegria, fazem me dar um up. E eu não falo só isso pra Estela, não. O Júnior também, que é o meu cachorro. Eu tenho um amor incondicional por ele que vocês não têm noção. Bom, galera, no começo do vídeo eu falei pra vocês que eu tinha prioridade em falar sobre o luto, porque eu já perdi muitas, muitas pessoas na minha vida. Então esse processo é um processo frequente na minha vida, sabe? E eu nunca abandono ele. Então eu sempre tô nesse processo de luto, de enfrentar o luto. Inclusive, um dos meus maiores medos na minha vida é perder todas as pessoas que eu amo e no final acabar sozinha. Então toda vez que eu perco alguém, eu sinto que cada vez eu tô ficando ainda mais sozinha. Eu acho que eu nunca senti o luto tão presente na minha vida depois de um tempo. Em 2014 eu perdi a minha avó por parte de mãe. Em 2015 eu perdi a minha mãe. O extremo, assim, da dor e do luto pra mim na minha vida. Em 2016 eu perdi minha tia. Em 2017 eu perdi a minha avó. Em 2018 eu perdi um tio meu. Em 2019 eu perdi um avô meu. Por incrível que pareça, em 2020 e 2021 eu não perdi ninguém por Covid. E era quando eu tava mais me preparando pra receber alguma notícia. Aí foi agora, em 2022, eu perdi o meu melhor amigo. Perdi a minha irmãzinha. Então vocês conseguem entender que o luto, ele tá sempre presente na minha vida? Inclusive ele está presente agora? Sabe, galera? Tudo isso aconteceu durante quatro meses. E eu não tô sofrendo apenas por um único luto. Eu tô sofrendo por dois. Então a carga e o peso que você tem que carregar é ainda maior. E o luto, galera, o luto é muito difícil, mas ele é muito necessário na nossa vida. Sabe por quê? Eu tiro de experiência pra mim. Uma das coisas que mais me fazem aprender com a vida e crescer na vida é o luto. E é triste, né? Porque infelizmente a gente aprende com a dor. Mas a dor, ela ensina muito a gente. Muito, muito, muito mesmo, galera. Eu falo pra vocês. Galera, no momento que você esteja passando pelo luto, pode aparecer que não esteja mudando nada. Parece que você não tá aprendendo nada. Mas pode ter certeza, galera, que quando você olhar pra trás, você vai falar Caraca, como eu mudei. Como a perda de alguém me fez crescer tanto na vida. Porque a gente consegue olhar as coisas com outros olhos que a gente não olhava antes. A partir do momento que a gente enfrenta o luto, a gente começa a aprender E realmente saber que as pessoas não estão aqui pra sempre. Então uma das coisas que eu aprendi com o luto foi As pessoas não estão aqui pra sempre. E isso é verdade. Eu comprovo. Minha mãe não tá mais aqui. Eu achei que ela sempre estaria. E quando começa a acontecer, realmente a sua ficha cai. E você fala, caraca, as pessoas vão embora. E um dia ou outro eu vou ter que me acostumar com isso. Inclusive, galera, é uma coisa que não entra na minha cabeça. E se tem uma certeza na vida que a gente tem, é de que todo mundo vai embora um dia. Seu pai, a sua mãe, a sua tia, o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Porém, a gente não sabe quando. Mas a gente sabe que vai acontecer. Mas a gente nunca tá pronto. E sabe? Isso não entra na minha cabeça. A única certeza que a gente tem na vida é que todo mundo um dia vai embora. Mas a gente nunca tá pronto pra isso acontecer. Sabe? Mas eu realmente sei. E não dá pra gente se preparar, né? Por um luto assim. Não tem como realmente se preparar pra isso, sabe? Vem e a gente tem que enfrentar. E essa fase em específico do luto é importante você passar. Que é o começo do luto. É os primeiros dias, as primeiras semanas, os primeiros meses. Você precisa passar, galera. Você precisa receber esse luto. Porque eu sou assim, galera. Quando eu recebo um luto, eu quero sofrer. Eu preciso sofrer. Eu preciso cair na real de que aquilo é verdade. Eu tenho que me custar de que aquilo tá acontecendo. Porque muitas das vezes eu não acredito. Sabe? Gente, é muito louco o luto. Gente, é louco. Porque hoje você tá aqui com a pessoa e no dia seguinte ela some. Ela some. Você pode rodar um mundo e você não vai encontrar ela. Pra onde que tá? O que que tá acontecendo agora? Será que essa pessoa tá me vendo? Será que ela tá me sentindo? Será que ela tá sentindo o amor que eu tô passando pra ela? A gente não sabe. Então a gente fica nessa loucura na nossa cabeça. Que muitas das vezes a gente não custa acreditar de que aquilo é verdade. Então de um jeito ou de outro eu quero acreditar. Então eu vou e quero chorar. Eu quero sofrer. Eu quero sentir saudade. Eu vou me questionar. Eu vou ficar me perguntando do porquê, porquê, porquê. E não eu, e não eu, e não eu. Porque isso acontece, né? É um fato normal na nossa vida. A gente ficar se perguntando, né? Ai, mas por que fulano? Por que desse jeito? Acontece, galera. É uma parte do ser humano. Então cada um vive de um jeito. Cada um recebe de um jeito. As pessoas são diferentes. Elas têm atitudes diferentes. Elas têm agir diferentes. E a gente tem que entender isso. O ser humano tem que entender que cada um tem a sua vida. E cada um tem um jeito de lidar com diversas formas. Cada um tem um jeito de agir. Cada um tem um jeito de pensar. E a gente tem que respeitar isso. É eu respeitar o próximo. Quando acontece um luto comigo, gente, eu vou me trancar no meu quarto. Ai, mas não pode. Gente, pode. O que não pode é a gente deixar o luto tomar conta da gente. Mas você tem que sofrer sim. Você tem que chorar sim. Não poupe suas lágrimas. Chora. Sinta saudade. Porque conforme o tempo, isso vai acalentando o seu coração. Porque depois que passa aquela fase do enterro e do velório, acabou. Tem que retomar a sua vida. Isso é difícil, porque a gente não sabe por onde começar. É igual eu já falei pra vocês. Quando a gente recebe a notícia de que a gente perdeu alguém, a gente ainda tem a possibilidade de ver a pessoa pela última vez. A gente pode fazer a última homenagem. Mas depois que enterra, acabou. Sabe? Acabou. Se encerra um ciclo ali, se encerra uma história ali. Aí você tem que dar continuidade na sua história, que é o mais difícil. Principalmente quando você perde uma pessoa de dentro da sua casa. Você começa a fazer as coisas e nada faz sentido pra você. Porque de repente você almoçava com a pessoa e ela passa a não almoçar mais. Você saia todos os dias com a pessoa, você passa a não sair mais. Então são atitudes da nossa vida que a gente não tem mais aquela pessoa. E é difícil, gente. É difícil. Sabe? Muitas das vezes eu me pego sendo egoísta comigo mesma. Eu não quero passar pelo luto. Eu não quero passar pela dor do luto. Porque o luto dói. E ao mesmo tempo que eu não quero sofrer, eu não quero deixar ninguém partir. Mas isso é o ciclo da vida. A gente não tá aqui pra sempre. Então a gente... É difícil, galera. Mas a gente tem que aprender a deixar as pessoas partirem, sabe? Eu falo isso com muita dor no coração. Porque quando eu perdi minha mãe, a única coisa que eu quis que acontecesse era que ela partisse. Que ela me deixasse aqui. Mas sabe por que eu falo hoje isso pra vocês? Porque hoje eu aprendi a conviver com o luto da minha mãe. Sabe? Por isso que eu falo pra vocês. Dê tempo ao tempo. Vivem um dia de cada vez, galera. A cura das coisas é o tempo. Tudo passa, tudo se ameniza e tudo se acalma. Aquela história que eu já falei. Lá na frente tudo se explica. Você vai saber o porquê um dia você perdeu outra pessoa. O porquê um dia alguma coisa aconteceu na sua vida. Você vai saber. Porque eu acredito muito que tudo tem um significado na nossa vida, sabe? Nada acontece por acaso. Já falei isso pra vocês também. Que se eu não tivesse perdido a minha mãe, eu estaria aqui gravando esse vídeo pra vocês. Porque eu criei o meu canal por ela. Então vocês conseguem me entender que tudo tem um porquê. E eu quero passar isso pra vocês. Porque eu sinto isso, sabe? O luto, ele tem diversas e diversas fases. E é muito importante você passar por todas elas, sabe? Pra no final você tá em paz com você mesmo. O primeiro estágio é a negação. Você ficar se negando de que aquilo realmente aconteceu. E é aquela fase também que você, gente, não quer saber de nada. Que você não quer saber de comer. Que você não quer saber de conversar. Você não quer olhar pra cara de ninguém. Você só quer viver o seu momento. Você só quer se isolar. Aquele seu primeiro momento. Aquele estado de choque. E de você tá processando tudo que tá acontecendo. Depois de um tempo, vem a fase da raiva. Que eu passei por essa fase e foi muito triste. É aquela fase, galera, que você tá simplesmente com raiva daquilo que aconteceu. Porque você não conseguiu entender ainda de uma boa forma. Então você começa a tratar as pessoas mal. Você começa a ser mal educado com as pessoas. Aqui dentro de casa mesmo. Eu respondi a meu pai. Eu respondi a minhas irmãs. E as pessoas também não têm culpa. Porque elas também estão no mesmo barco que você. Então a gente tem que tomar cuidado, sabe? Mas infelizmente foi uma fase que eu passei. Então eu ficava revoltada. Eu ficava brava. Qualquer coisa que acontecia aqui dentro de casa. Eu falava, cala a boca. Se minha mãe estivesse aqui, não seria assim. Cala a boca. Se minha mãe estivesse aqui, ela não falaria assim comigo. Ai, só minha mãe me entendia. Nossa, vocês não sabiam de nada. Só tinha minha mãe mesmo. Sabe? Aquela fase de anegação. De você não aceitar o que aconteceu. Eu tinha 12 anos, galera. Então era muito mais difícil pra mim. Entrando na adolescência. Aquela fase chata de birra. Então juntou tudo, galera. Foi assim. O fim pra mim. E depois que passa essa fase. Dessa turbulência. Dessa raiva. Dessa tristeza. Dessa angústia. Vem a outra fase. Que é a fase de você começar a acreditar. De que tudo pode voltar a ser como era antes. De que pode melhorar. De que você pode estar ali. Aprendendo a lidar com o luto. Você começa a tomar atitudes que é bem pra você mesmo. Então de repente você começa a sair. Você começa a ficar um pouquinho mais soltinho. A gente vai lidando com o luto conforme os dias vão passando. Logo após essa fase. Pra mim depois já veio logo a depressão. Sabe? Que é realmente aquela dor profunda. E que você já não aguenta mais. E também não é só a dor da perda de quem você perdeu. E sim o relacionamento dentro da minha casa. Que não tava nada agradável. Nem com meu pai. Nem com as minhas irmãs. Com as escolas. Com os amigos. Então tipo assim. Era como se eu estivesse perdendo várias coisas ao mesmo tempo. Sabe? E uma hora o nosso corpo não aguenta. Ele explode. Então essa fase foi muito difícil pra mim. Sabe? Eu também não queria comer. Eu não queria conversar com ninguém. Pra mim ninguém valia de nada galera. Pra mim eu só tinha a minha mãe no mundo. As pessoas vinham conversar comigo. Eu não dava ouvido. Eu só queria viver no meu mundo. Sabe? Eu só queria a minha mãe aqui. E eu só queria isso. E acabou. Eu não queria mais ninguém. Não queria ouvir ninguém. Não queria conversar com ninguém. Não queria comer nada. Sabe? Gente. Eu tava completamente esgotado. Depois de lutar. 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 Lutar muito. Veio a fase de aceitação. É que basicamente eu tô vivendo essa fase hoje. Depois de sete anos que minha mãe faleceu. Então não é fácil. Sabe? Não é fácil o momento de luto. Você tem que dar o tempo pra ele. Você tem que respeitar esse tempo dele. E com certeza respeitar o seu tempo também. E respeitar o tempo das outras pessoas. Porque cada um recebe de uma forma. Cada um age de uma forma. E tá tudo bem. Se minha mãe faleceu há 20 anos atrás. E eu ainda sofri pra caceta. Tá tudo bem. É a minha mãe. É a minha forma de agir. É como impactou pra mim. Então fulano não sabe da minha dor. Fulano não sabe da sua dor. E é isso. É aquilo galera. Só quem passa entende. Essa fase de aceitação é uma das fases mais tranquilas que tem. Sabe? Porque você já passou por toda aquela turbulência. E agora você vai acreditando. Conforme os tempos. Você já sabe. Você acreditou que a pessoa não tá mais aqui. E daqui pra frente é só aquela profunda saudade. Porque a dor, gente. A gente tem a dor. Sabe? A dor não vai embora. A gente só se acostuma com ela. Então a dor, ela continua aqui. Mas galera. Que uma das minhas maiores forças com certeza vem de Deus. E ele não me deixa desamparada em momento algum. É claro que em momento outro eu vou chorar. Eu vou sentir saudade. Mas faz parte. Sabe? Mas ele tá sempre ali me acalmando. Ele tá sempre do meu lado em todos os momentos da minha vida. E eu sei também que isso tudo aconteceu por um bem maior. É porque a gente tá vendo aqui, ó. Deus já tá vendo aqui, 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 aqui. Então quem sabe, no futuro, algo pior poderia acontecer com a minha mãe. Algo que poderia, tipo, destruir ela emocionalmente, fisicamente. Então Deus sabe de tudo na nossa frente. Então cabe a ele fazer o que ele quiser com a nossa vida e pro nosso melhor. Sabe? E hoje eu entendo isso. E tá tudo bem. E eu levo isso de aprendizado também. Como a morte da minha avó. Como a morte da minha tia. Como a morte da minha prima. Do meu amigo. Tudo tem porquê, galera. Nada por acaso. Sabe? Basta a gente um dia se acreditar disso. Eu acredito nisso depois de sete anos que eu perdi ela. Sabe? Porque no começo pra mim nada fazia sentido. Nada fazia. Eu só queria ela aqui. E por que Deus? E por que Deus? E por que ela? Por que ela? Por que ela? Mas hoje eu já tô nessa fase de aceitação. Sabe? Então não se desespere, galera. Não fique se cobrando. Não cobrem os outros também. Ai, mas fulano ainda sofre. Por não sei o que. Por não sei o que. Gente, é a dor da pessoa. A gente não tem que interferir na dor da pessoa. Só ela sabe o que ela passa. Então a gente não pode julgar a dor do outro. A gente não pode porque a gente não sabe o que ele passa. Você vai criando sua força. Deus vai te dando força. A pessoa que partiu te manda força. Te manda energia positiva. E todo amor que ela tem por você. De onde quer que ela esteja. Então tudo contribui pra que você possa vencer isso. Pode ter certeza, galera, que o luto é um grande aprendizado na nossa vida. É um aprendizado pra gente começar a poder dar valor pras pessoas que a gente ama de verdade. A gente começar a falar o eu te amo mais vezes antes do que seja tarde. O luto também vai fazer você crescer. Ele vai te deixar mais forte. Então não vai ser tudo que vai te desestabilizar, sabe? E eu vejo isso, sabe? Porque antigamente qualquer coisa me desestabilizava. Qualquer coisa me tirava do sério. E hoje já não é assim. Porque eu sei que eu passei por tanta coisa pior. Que às vezes tem coisas que a gente não precisa dar ouvido. E eu falo pra vocês que independente de qualquer situação que a gente tiver na nossa vida. Seja positiva ou seja negativa. A gente tem que aprender com ela. Porque a vida é assim. A gente aprende todo dia. A vida é uma escola. Então todos os dias a gente tá aprendendo alguma coisa. Que já dá motivo pra gente falar que a gente não é os mesmos de ontem. Eu falo pra vocês, galera. Que uma das coisas que mais me cresceu como ser humano foram as fases negativas da minha vida. Não foram as positivas. Uma viagem, uma conquista. Foram pelos baques da vida mesmo, sabe? Uma decepção com alguém. Uma decepção amorosa. Um luto. Porque são essas coisas que a gente cai na real. E a gente começa a conhecer a nossa força, sabe? E isso é muito gostoso. Porque a gente desacredita muitas vezes da gente. Mas é tão gostoso, galera, a gente passar por um trauma ruim e a gente se superar um dia. Nem que demore 10, 7 anos. Isso é bom, sabe? Porque a gente olha pra trás e a gente fala Caraca, olha o tanto que eu consegui aguentar. Olha até onde eu cheguei. Isso mostra o quanto que você é forte. Então não desacredite de você. Porque você é forte pra superar tudo de ruim que acontece na sua vida. E lembre-se que nada é por acaso, galera. E eu costumo pensar também que Deus, ele não dá um fardo pra gente que a gente não possa carregar. Então acredite em você, tá bom? Por favor. Esse também é um dos motivos maiores pra eu continuar a minha jornada. Se eu sei que Deus sabe da minha força e eu sei que ele confia em mim pra eu poder superar isso, por que que eu não posso superar isso? Por que que eu não posso dar minha cara a tapa e vou? Vou sofrer, vou chorar, mas eu vou enfrentar também. Sabe, galera? Porque independente de qualquer pessoa, a gente tem que confiar na gente. A gente tem que confiar no nosso instinto. A gente tem que confiar na nossa força. A gente tem que confiar na nossa garra. Então é isso. É a gente aprender com a vida, com as situações que a vida dá pra gente. Nossa, aconteceu tanta coisa ruim na minha vida, aconteceu isso, 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 isso. Tá, legal. Aconteceu isso de ruim, mas você aprendeu com esse ruim? Perfeito. É o que vale. Porque se você estiver passando por um momento ruim e você não aprendeu nada, triste. Agora, se você passou por um negócio ruim, você aprendeu, cresceu você como ser humano, maravilhoso. Coisas que me fazem enxergar e acreditar de que eu não sou indestrutível. Sabe, o ruim e o pior não acontece só no vizinho, acontece na sua casa também. Por muitas das vezes eu achei que eu nunca ia perder ninguém da minha família, fui, perdi milhares. Por muitas das vezes eu nunca imaginei que eu ia passar por um acidente, fui e passei. Milhões e milhões de vezes eu reclamei de eu acordar e ter que andar, ter que lavar a louça, ter que lavar um quintal. Por quatro meses eu fiquei numa cadeira de rodas, sabe? Então a vida tá ali te ensinando e tá te dando oportunidade pra você ser melhor todos e todos os dias. E uma coisa que eu falo pra vocês, galera, que tá me ajudando a superar bastante esses meus recentes lutos, é as fotos e os vídeos que eu tinha com eles. Porque a gente viveu muitos momentos bons, galera. Isso é o importante. É a gente viver momentos bons enquanto as pessoas estão aqui. Porque depois que elas vão embora não tem mais o que fazer, galera, infelizmente. Então a gente viveu, a gente dançou, a gente bebeu, a gente gritou, a gente pulou. O gostoso é que eu tenho tudo no meu celular, tudo guardado pra mim, pra eu ver, pra me confortar. Eu vejo o sorriso deles, eu vejo a risada deles, coisas boas estão na minha memória. E toda vez que eu tô super triste, eu vou olhar, eu vejo os vídeos assim, ó. Com sorriso, porque eu sinto uma coisa boa, sabe? Eu sinto que eles estão me mandando energias positivas e mandando todo o amor deles pra mim também. E isso me ajuda muito a levantar todos e todos os dias e lutar cada vez mais. E uma coisa que me ajudou muito também, galera, foi não ter ido no velório deles. Eu não fui, não foi porque eu não quis. E sim porque eu não sabia que tinha, eu não sabia nem que eles tinham partido dessa, porque não me avisaram. Porque eu tava internado no hospital e tinha acabado de fazer cirurgia, então, gente, probabilidade nenhuma, né? Quando você vê uma pessoa ali no caixão, você não vê ela sorrindo, você não vê ela feliz, você não vê aquela luz que ela passava. Então isso é muito triste. Não queria e não quero ter essa imagem deles na minha cabeça, que me ajuda todos e todos os dias. Porque eu não tenho essa imagem triste deles, sabe? Mas às vezes algo me fala de que eu precisava ver pra eu acreditar de que aquilo realmente aconteceu. Porque às vezes eu não acredito. Eu sei que aconteceu, mas às vezes eu não acredito, sabe? Isso me ajudou muito, galera, me ajudou muito mesmo eu não ter olhado eles ali naquela situação. Porque é isso que é o gostoso, galera, eu ter a risada deles comigo sempre e eu ter eles em vida comigo. Eu fui no da minha mãe, eu fui no da minha avó, eu fui na minha tia, porque eu era pequeno, sabe? E pra mim isso é um ritual, você ir e se despedir. Mas eu acredito que pra mim isso foi uma das melhores coisas que aconteceu, é eu não ter visto lá. Eu ia ficar com essa imagem triste deles e eu não quero. Comentem aqui embaixo também, galera, se vocês vão se despedir da pessoa no dia do velório. Bom, galera, mas isso foi vídeo. Espero que vocês tenham aprendido com esse vídeo de alguma forma, tá bom? Espero que alguma coisa que eu tenha dito tenha tocado o coração de vocês, tá bom? E é isso, galera. Vamos embora. Não desacredite de você, você é forte pra caramba. Não desista nunca, porque a vida tá aí fora esperando por você, tá bom? Um beijo. Eu amo muito vocês. Muito obrigada por estarem aqui, tá bom? É nóis, falou. Tchau. Tchau.